Voltamos a repercutir aqui sobre o vazamento de gás que deixou prestadores de serviço da Uzi Minas intoxicados em Patinga, no Vale do Aço. Órgãos ambientais estiveram na empresa para investigar a causa do vazamento. Nove dos 15 metalúrgicos intoxicados com vazamento, eles já receberam alta hospitalar. E a Gisele Ferreira está trazendo informações completas aí, atualizando o caso para a gente e fazendo, como diz o jornalismo, suitando, contando o que aconteceu. Gisele, por favor, boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Esta informação de que nove vítimas receberam alta é a última atualização que foi informada pela assessoria de comunicação da Siderúrgica hoje pela manhã. Então, nove vítimas já receberam alta, outras seis ainda permanecem internadas, uma inclusive em estado grave. A Polícia Militar de Meio Ambiente também registrou a ocorrência sobre o vazamento de gás que aconteceu na noite da última terça-feira. E ainda de acordo com a polícia, o vazamento ocorreu em um gasômetro e ficou constatado que o tipo de gás é o BFG, que é produzido durante o processo de ferro-buza no alto forno. As causas ainda estão sendo investigadas, porém acredita-se que tenha ocorrido uma falha técnica do gasômetro. E técnicos do Núcleo de Emergência do Estado estão aqui em Patinga, estão na área da Siderúrgica para fazer as diligências necessárias sobre o que ocorreu, né? Sobre as causas que podem ter acontecido aí para ocorrer esse vazamento de gás. Já o Ministério Público de Minas Gerais instaurou um procedimento investigatório criminal para apurar a ocorrência de crime ambiental e também de lesões corporais em relação aos funcionários que inalaram o gás. O Núcleo também de Combate aos Crimes Ambientais, que atua no Ministério Público, também está na área da Siderúrgica para ajudar nas investigações. A Polícia Civil daqui de Patinga, inclusive, também informou na manhã de hoje que abriu um inquérito policial sobre a questão dos funcionários que inalaram este gás altamente, de contaminação alta, Nico.